Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, e hoje com uma grande novidade, fazendo aqui, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Eu quero demais agradecer ao Sidney, são mais de 20 anos que eu conheço ele. Eu sempre brinco quando eu falo dele, porque eu sou do tempo que ele vendia os medicamentos, ele fazia todos os merchandising com muito amor, com muito carinho, dessa marca que ele construiu. E quando uma pessoa como ele, com grande experiência, uma pessoa que realmente gosta de ajudar, se preocupa com o povo brasileiro, se preocupa, acima de tudo, com as pessoas, como uma pessoa como essa, com tanto sucesso, com tanto carinho, com tanto amor que ele dá para as pessoas, decidir colocar o nome dele junto com o meu, eu fico muito feliz. Mudou o nome do programa, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, é com muito orgulho que eu falo isso. Então, ter o meu nome ligado ao nome do Sidney, não só aqui na marca do programa, como antes ele já tinha decidido lançar todos os produtos da linha dele de alimento com a minha marca também, esse daqui foi o primeiro deles que eu mostro aqui para vocês, o sal do Himalaia, Sidney Oliveira, Edu Guedes, esse foi o primeiro. Então, peguei esse daqui de uma série enorme de produtos que vem. Sidney, eu só tenho a agradecer. O Sidney é um cara que vende produto por telefone, você que precisa ligar para ter o medicamento, para ter uma explicação, o Sidney se preocupa com isso. Tem uma bancada enorme com profissionais incríveis lá para atender por telefone. Você prefere comprar por internet, por rede social, você entra e você tem tudo. Você quer consultar um medicamento para ver se você consegue comprar mais barato e na maioria das vezes você consegue. Isso daí não sou eu que estou falando. São as pesquisas que mostram o que ele faz com tantos e tantos medicamentos que ele lá vende. Ele faz negociações enormes para poder oferecer o melhor sempre para você de casa. Sempre fiz os merchandises, tudo com muito carinho, porque eu sei a preocupação dele com todo mundo. Não é comigo, com o Renato, com a Sidinha, com a Fabi. São com todos os brasileiros. Fabi, toma um cafezinho aqui. Bom dia. Como chamou o programa agora? A Fabi já veio com a cor do Sidney aqui. Eu vim com a cor do Sidney. Fez bem. Porque essa parceria, na verdade, que você estava falando, que ele se preocupou com as pessoas, é uma preocupação também que você tem. A gente sente isso pelas mensagens das pessoas que chegam pelo WhatsApp. Sem dúvida. Da vontade que você tem de que a dona de casa consiga fazer a receita. Eu sempre falo, ah, pode trocar, não pode trocar. E você sempre fala, pode, não deveria trocar, mas pode trocar com o que a dona de casa tem, não é? E o Sidney está se preocupando agora, ele tem uma equipe maravilhosa com o Hélio, com o Mário lá, com os vendedores porta-a-porta, no antigo a gente chamava assim. Esse talvez tenha sido o trabalho mais bacana que eu acho que eu fiz na vida, que é estar próximo das pessoas, no Brasil inteiro. O Sidney, com o catálogo dele, eu tenho certeza vai crescer muito para o norte, para o nordeste. Eu viajava, você sabe disso, todos os estados do Brasil vendendo porta-a-porta. E o que eu mais soube fazer, eu acho, foi ouvir as pessoas, né? E nada melhor do que conhecer o Brasil de ponta a ponta para saber realmente as necessidades do brasileiro. Graças a Deus tive também essa oportunidade. E aí a gente conhece o outro lado e o quanto o brasileiro realmente ele precisa, né? Agora o programa chama Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado, Sidney, um beijão para você. E é o seguinte, começamos tomando um cafezinho aqui, ó. Começamos tomando um cafezinho porque hoje é dia de hambúrguer. Renato, você tomou café? Tomei. Umas três vezes hoje. Bom dia. Você e a Sidney estrearam na segunda-feira, certo? Isso aí. E daí a Sidney fez a receita na terça. Ontem nós fizemos uns doces maravilhosos. E hoje, festival do hambúrguer. Você está vendo vários hambúrguers aí. Renato já fez bastante hambúrguer fora. Eu vou falar um, você fala o outro, tá bom? Legal, vamos lá. Nós vamos começar, ó, está aqui até a fichinha. Nós vamos começar com o provolone empanado. Isso. É um hambúrguer de provolone. Exatamente. O vegetariano sempre vai ter uma... É um pouquinho menos do que os outros. Porque o brasileiro ama a carne, mas tem aqui. Então, provolone empanado. É um hambúrguer que a gente vai fazer hoje. Isso. Depois tem... Tem o parmegiana. Para quem gosta de filé parmegiana e gosta de hambúrguer, esse é o casamento perfeito. A gente vai fazer esse com assém e com peito. Que dá para fazer sem ser empanado também. Isso. Depois a gente vai fazer um, para você que gosta de comprar carne, moer e não precisa agregar nada. Que é o caso da maminha. Correto. E depois do maminha, nós vamos fazer o... Pork burger. Pork burger. Pork burger. Muita carne de porco junto, tudo o que o brasileiro gosta, linguiça, copa lombo e bacon no mesmo hambúrguer. Não dá para perder. Linguiça e copa lombo. Bacon, tudo junto. Isso. E para finalizar, quem quer fazer um hambúrguer de picanha, a gente vai dar todas as dicas. Então, você tem alguma dúvida, manda para a gente 983-69-2236. Fabi está ali. Esse daí é o de provolone, que é sensacional. É sensacional. Aliás, nós vamos começar com ele. Ah, e tem o ketchup. Explica esse ketchup aqui. É um ketchup caseiro. É. Tem um fã do programa que me escreve sempre na minha rede social, que é o Leandro Pires. Por um acaso, ele tem o mesmo sobrenome que eu. Não é teu parente. Não é meu parente. Ele não está vendendo ketchup, não, né? Não. Não. Ele tem um negócio de hambúrguer e ele pediu muitas vezes para que a gente fizesse um festival de hambúrguer. Perfeito. Como eu sabia que ia ter, eu entrei em contato com ele para ele não perder o programa de hoje, que ele já não perde. Então, eu queria mandar um abraço para você, Leandro. Confira com a gente. Ele também pediu os molhinhos, por isso que eu preparei esse ketchup caseiro, que é muito fácil. É fácil. Com tudo. Geralmente, o pessoal tem tudo aí em casa. Tempera ou outro, dá para mudar, mas a base o pessoal tem aí mesmo. Perfeito. Vamos começar com o provolone, então. Você que está ligando a TV agora. Festival de hambúrguer, várias dicas para você. Fique atento. Primeiro deles, nós vamos fazer o provolone. O provolone, você pode fazer, como a gente fazia a antiga provoleta, quem está acostumado, é um provolone que você corta. É um queijo salgado, então você não precisa... Pelo amor de Deus, não vai acrescentar sal, não precisa. Aí a gente vai empanar, como esse daqui. O óleo já está na temperatura boa aí, Renato? O pessoal está falando que você está igual a Cidinha. Você pegou o tiquezinho dela e é frito. Não é? Assim, a convivência... Vamos começar fritando esse? Vamos começar. Coloca aqui, ó. Sempre com madeira. Com segurança. Coloca direto, com segurança de longe. Esse daí que está na sua mão, Edu, eu trouxe uns cortadores que eu não sei se vai caber aqui na panela. Aliás, me dá ele para eu até mostrar. Aqui. Se você comprou um queijo, ah, o queijo é muito grande, você pode usar esses cortadores aqui, ó. Você encontra na feira, encontra em loja de culinária, enfim, artigos para cama, mesa e banho. Conta em tudo quanto é lugar. Esses arinhos são super práticos. Aí o que a gente começa, ó. Você corta o provolone e faz ele sem a casca, para ele não ficar muito duro. A maioria dos provolones tem a casca. Esse daqui fica legal sem casca. Então vamos começar aqui, ó. Começa empanando. Então, primeiro, farinha de trigo. De um lado, do outro e dá uma rodadinha. Parece aquelas músicas do... Do Tchan. Dá uma rodadinha. Beleza, aqui, ó. Pode ir por aí, ó. Põe do lado, aqui, põe do outro. Dá um giro para o lado, dá um giro para o outro e dá uma rodadinha, ó. Giro para o lado, giro para o outro, dá uma rodadinha. Bate um pouquinho para tirar o excesso. Aí a gente pega esse mesmo provolone. Então aqui eu tenho. Primeiro, empanei na farinha de trigo. Cada um deles, você vai ver, tem um truque especial. Esse primeiro é... São dois empanamentos que a gente vai fazer. Então, aqui, o ovo. Ovo de um lado. Ovo do outro. E daí a gente passa para a farinha de rosca. Então, aqui, passou... Passamos no ovo. Aí a gente tira daqui e vai para a farinha de rosca. É importante. Se você que vai fazer só com um sabor, o que você faz? Você vai e começa com esse daqui para não sujar todo o ovo com a carne e depois fazer o queijo. Se não, por exemplo, a pessoa que é vegetariana vai falar, poxa, mas você empanou aqui o de carne. O de carne depois do de queijo não tem problema. Mas não faça o inverso, que o vegetariano não gosta. Então, feito aqui, a gente vai... Tem um truque especial. Olha que legal. Então, provolone empanado. Até aqui, muito fácil. Até eu consigo fazer, Fabi. Agora vem o pulo do gato. Cada receita tem o pulo do gato. Tem o pulo do gato. Se você pegar isso aqui e fritar, a casquinha dele não vai ficar bonita. Vai ficar toda troncha, feia. Daí o que você faz? Um chamado empanamento duplo. Você passa aqui, mas daí não precisa passar no trigo. Certo, Renato? Isso aí. Passa mais uma vez no ovo. Mais uma vez no ovo. Passa de novo. Passa de novo, Fabi. Por conta da gordura do queijo, enfim... Enquanto você está empanando aí, tira a dúvida, então, da Neide, que é do Morumbi. Ela é muito sua fã. O marido dela que escreveu falando assim, a Neide é muito fã do Edu, acompanha o programa sempre e quer saber. Ela pode fazer com outro tipo de queijo, além do provolone? Ah, interessante. Muito legal essa pergunta. É que assim, o que acontece? Alguns queijos, você vai... Por que que os botecos e tal faziam a provoleta, que é super tradicional, há anos se faz? Porque o provolone é um queijo mais duro. Então, quando você frita, ele não se desfaz. Dá pra fazer, por exemplo, no Nordeste, o pessoal pode fazer com queijo coalho. Ou aqui também, quem tem queijo coalho, pode fazer, não tem problema nenhum. Fica gostoso também. Agora, se você pegar um queijo, e muitas vezes você tem o mesmo queijo, o mesmo tipo do queijo, mussarela, por exemplo, mas você tem mussarela de várias consistentes. Aquele que é mais consistente, você vai conseguir fazer. Aquele que não é, não vai dar pra fazer, não vai ficar legal. Porque daí vai derreter muito. Vai ter que ter muito. Tá. Ó, então aqui, hoje, você vai acompanhar vários, vários, vários tipos de hambúrguer. Esse aqui é só o primeiro, e é muito simples, só isso. Feito isso, ele tá pronto pra fritar. Pra fritar. Então, já saiu ali? Já saiu. Olha que bacana aquele ali, que é o primeiro, que é o... Renézinho, dá pra mostrar isso daí? Olha que belezinha. Sequinho, hein? Ficou bacana esse primeiro, muito especial. Adorei. Você viu aqui? Gostou, Fabi? Nossa, eu tô com água na boca. Rê, vou ter que experimentar esse, né? Vai experimentar. Eu chamei de Bibisburger. Chamou do quê? Bibisburger. Bibisburger. É pra Bibisburger. Bibisburger, até. Em homenagem a Bibi. A gente tem que explicar. Bibi, que trabalha com a gente, é vegetariana. Então, aqui, ó. Ela deu a consultoria desse hambúrguer pra gente. Aqui, o papelzinho é mero capricho, porque ele sai seco, olha só. Sequinho. Sequinho. Aprendi com acidinho. Aqui, ó. A gente pega isso daqui. Olha que beleza, de café da manhã. Então, você que tá ligando a TV agora. Primeiro hambúrguer. Olha que hambúrguer lindo. Fora de brincadeira. Olha isso daqui. Não é muito bacana? Hambúrguer de provolone. Olha isso daqui. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Porque a explicação da Fabi. Ó, esse daqui, ele fica mais consistente. Se você deixar mais tempo, ele vai derreter um pouquinho mais. A temperatura do meu óleo tava muito quente, por isso que ele não derreteu por dentro. Mas esse daqui vai derreter um pouquinho mais. Vai derreter mais. É uma boa dica também. Explica isso daí que você falou. Até a gente fez o pequenininho por conta disso. Pra não... A Cidinha sempre fala que fritura é uma arte e realmente é. Então, você tem que dosar a temperatura do óleo pra que ele cozinhe o alimento por dentro. Nesse caso, pra que derrete o queijo e ele não fique tão borrachudo. Mas, pelo jeito, o Edu gostou também. Você ficou preocupado por sair andando? Eu tô aqui olhando. Não, não tem frescura. Eu já te servi cafezinho agora. Eu tô hoje muito bem tratado aqui nesse programa. É demais. Você vai... O Denis tá falando aqui, ó. Que eu tô com muita moral, Edu. Come. Daí você me fala. Vou comer. Ó. Primeiro, de queijo bacana. Agora a gente vai fazer o parmediana. Parmediana. O que a gente imaginou? Você, em casa, pode fazer com carnes mais baratas, como o assém e o peito bovino. Então, você vai ver que você pode moer a carne. Tem gente que gosta de moer uma vez e a maioria dos brasileiros gosta de moer duas vezes. Tá muito bom, Edu. Tá muito bom, né? Tá muito bom. E é legal a gente... O zap vai esperar um pouquinho. Hã? O zap vai esperar um pouquinho. Ó, eu vou até fazer uma mistura um pouco maior desse daqui, porque é interessante. A gente vai misturar, então, o assém e vai misturar o peito bovino. Você, em casa, se quiser fazer esse hambúrguer, inclusive pra vender, muita gente que pergunta, ah, Edu, dá pra fazer pra vender? Pô, esse daqui é uma mistura bacana, ó. Eu vou colocar meio quilo de assém e vou colocar mais meio quilo de peito bovino. Então, você pode misturar duas carnes. Uma um pouco mais gordurosa, uma um pouco menos. Então, você vai ter uma mistura bem bacana. Meio quilo cada uma. Aí, tem gente que fala assim, Edu, quanto é o que a gente precisa pra ter um hambúrguer legal? Tem gente que faz com 15% de gordura, tem gente que faz com 20%, tem gente que faz com 25%. Tem muita gente que fala que o ideal é com 30%. Tem uma outra dica, que é não misturar carne de porco com carne bovina, porque muita gente fala que é mais seco. Como a gente tem muitos amigos que têm hamburgueria, e muitas vezes, cada um vem aqui e traz uma dica. Traz uma dica, a gente vai absorvendo e repassando. Hoje, você vai acompanhar 35 dicas pra fazer hambúrguer. Ou mais. Tem muita dica pra fazer hambúrguer. O sal, só colocar na hora que realmente você for fazer. Se você for fazer um hambúrguer muito grosso, eu coloco o sal antes. Essa daqui é uma dica legal. Se você for fazer o hambúrguer mais grosso, coloque o sal antes. Porque senão o meio dele vai ficar sem sal. Então, você pode temperar um pouquinho antes. Esse daqui, quando você comprar o produto, você vai ver, esse produto daqui eu inverti, fui de ponta cabeça. Por quê? Porque pra prender, pra parecer a marca. Olha lá, põe de ponta cabeça aqui, parece a marca. Bacana. Aí, você pode colocar um pouquinho de pimenta. Todo mundo aceita a pimenta aqui? Vamos colocar um pouquinho de pimenta? Esse dia não tá aqui, eu vou pôr pimenta. Aqui a pimentinha. Ó, daí a gente mistura aqui. A gente já tem o primeiro hambúrguer. Misturou, ele já tá pronto pra gente fazer. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer na mão. Aí, um truco é você dar uma geladinha na mão, passar uma água na mão e fazer o hambúrguer. Ó, você pode gelar, assim, a mão, deixar até um pouquinho de água na mão. Os árabes faziam muito isso com o gelo. Perdão. Com o gelo. E se você vai fazer pra vender, você já faz a medida certinha, mais ou menos, uma medida padrão. Fabi, alguma dúvida? Tem sempre dúvida aqui, viu, Edu? Porque as pessoas querem participar. Tá todo mundo falando que você deixou os telespectadores com água na boca com esse hambúrguer. E eu tenho que dizer que tá maravilhoso, que eu pude provar. E tem uma dúvida aqui que chama da Camila, da Paraíba. Ela pergunta o seguinte. Você mostrou que vai dar pra fazer com carne, com carne de porco, o de queijo e de peixe. Dá também? Dá pra fazer. De peixe dá pra fazer. Eu tenho uma pessoa que vem aqui, a Dani Façanho. A Dani é lá da Bahia. Ela e o marido dela tem uma pousada. Ela vem pra São Paulo, ela faz questão de aparecer. Você lembra dela? Conheço, a Dani bonitona, né? A Dani é muito bacana. O marido vem e trabalha junto com ela. É uma delícia os pratos dela. Muito sucesso. E eu vou pedir pra ela trazer da Bahia, porque lá eu sei que ela tem, se eu não me engano, é um hambúrguer de siri. E ela faz um hambúrguer de peixe. Eu vou pedir pra ela vir aqui só pra fazer. Quem pediu? A Camila, da Paraíba. Camila, olha como... Da Paraíba. Paraíba. Olha como você é chique. Camila, eu vou pedir pra Daniela, lá da Bahia. Ela é de Ilhéus. Ela e o marido são de Ilhéus. Ele nasceu na Europa, mas assim, eles são lá de Ilhéus. Eu vou pedir pra ela vir aqui no programa pra fazer um hambúrguer especialmente pra você, tá? Peixe e de siri, os dois. Ó, o primeiro... Muita gente fala assim, ah, não tem o molde. Pode fazer na mão. Rê, vou pedir pra você fazer aqui e empanar exatamente como a gente fez o outro. Isso. Eu tô fritando já um aqui que eu já tinha empanado, tá? Tá bom. Perfeito. Também tô controlando a temperatura do óleo. Se a pessoa tiver dúvida em casa, pode finalizar no forno, tanto do queijo quanto de carne. Principalmente quando é muito alto. Ó, hoje aqui você tá conferindo o especial de hambúrguer. Hambúrguer à parmediana. Você nunca viu? Ó, aqui está ele. Eu vou apresentar pra vocês. Olha só. Esse daqui é o hambúrguer que a gente tá fritando. Esse daqui tem carne. Se você quiser colocar queijo dentro, pode colocar também. Pode. A gente já fez uma vez, lembra? É. Recheado de queijo. Recheado de queijo. Tipo, como se fosse um polpetone. Aliás, falando em polpetone, tô com saudade do meu amigo Bruno. O Bruno vem aqui também. Logo, logo fazer molho de tomate, molhos especiais. Muito bom, né? Ele é craque. Ele é demais. Você tá vendo aí? Esse brilhinho, se a Cidinha tivesse aqui, ela ia falar que era só o brilho do próprio hambúrguer, viu, Fabi? É. É. Ó, o truque desse daqui. O truque é o óleo. Então ele não pode estar nem muito quente, nem muito frio. Não muito quente, porque é o seguinte. Se você colocar aqui com óleo muito, muito quente, ele vai tostar por fora e vai ficar cru por dentro. Daí não fica legal. Desse jeito aqui ele fica perfeitinho. Ele vai fazendo e enquanto tá aqui, o Renato tá mostrando aqui, vai mostrar aqui pra gente, ó. Eu já empanei um aqui. Foi rápido, hein? Isso, que pode fritar ou com essa mesma mistura que fica muito bom, pode fazer direto na chapa, quem não quiser empanado. Aquele que eu fiz, o senhor empanou? Aqui, ó. Tá aqui. Ah, bom! Aquele aí eu ia fazer sem nada. Não tem problema. Toma, eu passo o outro. Isso daí não tem problema. Eu vou ligar ali, ó. Relaxa, aqui não tem erro não. A gente vai fazer o outro. Então esse daqui é o segundo. Opa, liguei aqui. Vou deixar tudo quentinho aqui, ó. Tá tudo ligado. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Tem um hambúrguer ali também. Aí, ó. Vou colocar esse daqui, esse segundo. Você aquece a sua frigideira. Eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui sem nada. Se você quiser fazer com essa opção. Então misturando o assém mais o peito bovino que a gente fez. Se você não tem forma, com o dedo, ó. Você faz assim, ó. Dá uma dobradinha. Ó. Vem girando ele. Vem acertando. E aqui, ó. Ele já tá praticamente pronto pra gente fazer. Então meio quilo de assém. Meio quilo de peito a gente usou nesse daqui. E sal. E basta. Mais nada. Tem gente que gosta, ó. As melhores hamburguerias. Um coloca um pouquinho de sal, como eu fiz. O outro faz sem sal e coloca aqui. Ah, tá. É. Porque não pode colocar o sal antes por conta de desidratar a carne. É isso, né? Ela fica muito seca. Tem gente que vai, prepara o hambúrguer, como a gente fez aqui, ó. Você que vai fazer pra vender. Cuidado. Muitas vezes você vai, prepara o hambúrguer com sal e deixa lá. Aí o que acontece? Você vê a carne aqui, o papel, todo molhado. Porque o sal vai puxando a água pra fora. E daí depois, já viu. Já era. Agora você quer fazer na chapa? Aqui tá quente essa chapa, hein? Tá quente. Edu, aproveitando que você tava falando de venda, né? É. A Ziane, que é da Bahia, diz que te acompanha desde que ela tem 10 anos de idade. Agora ela tá com 18. Diz que casou e continua fazendo as suas receitas pra agradar o marido. E ela fala o seguinte, ela quer aprender o hambúrguer, mas ela quer saber também se ela pode congelar o hambúrguer. Ela pode congelar sim. Nesse ponto que a gente fez, aí o truque é fazer sem sal também. Eu prefiro sem o sal. Nesse ponto aqui, cru, você congela. Só que se você congelar ele já feito, quando você reaquecer ele, ele vai ficar muito seco. E dessa forma, então a gente tá fazendo três. O Rê tá tirando o primeiro ali, ó. Que é frito na imersão, com bastante óleo. O segundo, a gente tá fazendo semi-grelhado. Que ele tem, você vê, a gente fez na imersão de óleo, mas não tá pingando óleo ali, né, Rê? Tá tudo certinho. Tá tudo no jeito. Aí o segundo, a gente fez com um pouquinho de azeite. E se você tem aquela chapa de fogão, ou se você tem a chapa que você tem aí na sua casa, como essa de ferro, você pode colocar um pouquinho de gordura embaixo. Gira de um outro, gira do outro. Edipolo veio comer um hambúrguer, ok? É isso, Edipolo? Você tá sempre convidado a vir aqui comer, viu? Vou logo te convidar pra você vir cozinhar comigo. Aí, já vai sair o hambúrguer, já vou te mandar aí. Aqui a gente tem o hambúrguer, deixa de um lado e você pode girar. Truque pra se você fizer aí na sua casa, muitas vezes você faz o hambúrguer e fala Edu, meu hambúrguer ficou cru por dentro. O que você pode fazer? Tem uma tampinha por aí? Aquela ali? Aqui, ó. Perfeito, ó. Pode ser a tampinha que você quiser em casa. Você pode colocar a tampinha aqui, ó. Só pra ele cozinhar também, ó. Esse hambúrguer tá tão alto que a tampinha vai abaixar ele um pouquinho. Não tem problema. Ó que beleza ali, Fabi. Delicioso. Essa é uma dica legal. Uma outra dica. Pegar um pouquinho de água, se aquecer demais, quer ver? Deixa eu, vou pôr de propósito ali, ó. Vou aumentar, vou abaixar esse, vou abaixar esse, vou abaixar esse e vou aumentar só esse. Aí a gente pega, vamos supor que aumentou demais a temperatura, sabe, Fabi? Aí você pega e coloca aqui, ó, um pouquinho de água aqui, ó. Aí ele vai cozinhar. Esse aqui é um truque legal. Opa! 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 Lambou também, né, Edu? É o show. É o show. Não é? Coloca um pouquinho de água e tampa. Essa água vai ajudar a cozinhar. Então essa é uma outra dica que muitas hamburguerias fazem. Você vê lá aquele fumaceiro e tal. Só faz isso e faz-se longe pra não ter problema. Você fez isso, deixa de um lado. Daí você vai, pode tirar aqui e você simplesmente vira ele do outro. Ó, o Renato já virou os três ali. Uma outra dica legal, você vai montar o sanduíche, tá? Deixa a carne descansar ali um pouquinho. Isso, não monta na hora porque senão vai soltar o sangue. Outra dica também pra não ficar cru no meio, Edu, você pode dar uma pressionada no meio da carne. Ah, essa dica foi legal. Onde é que demora mais pra chegar o calor. Cada amigo nosso deu uma dica, né? A gente tá juntando todas. Eu também já trabalhei em hamburgueria. Daí é mais um monte, né? Cada um... Ó, fechou, cozinha melhor. Pôs no meio, o meio não fica ressecado. Deixa do lado antes de colocar no hamburguer pra ele não ficar molhado. Você que faz delivery, essa é uma dica legal. Muitas vezes você acabou de grelhar a carne, de fazer, você já coloca no sanduíche e põe ele pra vender. Não faça isso. Deixa dar uma descansada e depois põe no pão. E você pode impermeabilizar o pão, que é uma outra dica que eu vou dar agora, ó. Dá essa grelhadinha aqui no pão. Tem aqui o pão... Tem algum aberto aqui? Faz isso aqui, ó. Aqui atrás tem uma aberta. Aí? Ah, então eu vou pegar isso daqui, ó. Então você pode usar o pão que você quiser também, ó. Eu vou dar uma grelhadinha nesse pão aqui, ó. E vou dar uma grelhadinha nesse outro aqui. Então você coloca o pão direto. Porque se você olhar, a maioria dos pães, a maioria deles, tem todo ele furadinho por conta do ar, por conta da receita do pão. Aqui você grelha ele de um lado, assim a água vai penetrar menos aqui. Acho que é uma dica importante pra você fazer. Estamos fazendo ali o parmegiana, vamos montar esse parmegiana. O que você pode fazer? Se você quiser servir ele no prato. Ah, Edu, eu quero fazer um hambúrguer diferente. Vamos montar ele aqui, de um jeito bacana também, ó. De um jeito diferente. Eu vou dar essa grelhadinha no pão. Vou só mostrar essa, ó. Deu a grelhadinha aqui, ó. Só pra gente não perder isso daqui. Cadê o nosso parmegiana, Rê? Tá aqui? Você quer o maçarico pra gratinar o queijo? Podemos, podemos. Tem ele aí? Eu vou lá pegar. Ó. Os pedidos já começaram a chegar aqui. Quem que tá pedindo, Denis? Tem. Tem muita gente pedindo, Edu. Ah, o Chiquinho quer o jaleco vermelho? Ah, pro Chiquinho tá tranquilo, tá em casa. Aqui, ó. Vê, Chiquinho, você é uma figura, ó. O pão, colocamos a carne por cima. Aí você quer colocar, por exemplo, o parmegiana. O que seria? A gente colocar o molho de tomate. Ó que bacana esse daqui. Eu achei muito legal, ó. Hambúrguer à parmegiana. Hum, um monte de gente vai fazer, hein? Olha. Aqui mais um pouquinho. Você já viu esse daqui em algum lugar, Rê? Não vi ainda, não. Não? Você já viu, Fabinho? Ficou bom, hein, nos testes. Você já viu em algum lugar, não? Assim, não. Eu acho que alguém vai... Vou ter que comer hoje. Depois que faz, o pessoal começa a fazer, ó. Com certeza. Lá na casa do Chiquinho. E você sabe que tem telespectador que tá pegando as receitas pra fazer, pra vender. Realmente que tem um público grande que aproveita as receitas. É uma receita que as pessoas podem lançar, né, Edu? Sem dúvida nenhuma, com maior carinho, ó. Ó que hambúrguer legal, tá bonita a imagem ali, ó. É diferente, ó. Até a Bibi, que é vegetariana, tá gostando desse, ó. O Ed Polo taca a boca assim, ó. Ah! Ó, pera aí, Ed, que você vai fazer uma surpresa pra você aqui. Aí, aqui, ó. Liga só o maçarico pra mim, que minha mão tá com hambúrguer. Passa aqui, ó. Ó que bacana. Passa sempre longe, ó. Virado pro outro lado o maçarico. Cuidado com a minha mão, hein, Renato? Pode deixar. Dá uma maçaricada aí, ó. Só pra gente, ó. Um truquezinho. Se você quiser, você pode gratinar no forno de casa. Aqui a gente tá fazendo assim. Que como a gente já vai servir ele, ó. Ó que bacana. Dá uma gratinada aí. Tá bom assim? Ó que beleza. Tá ótimo. Tá bom assim pra você, Ed? Tá bom assim, desse jeito? Esse daqui é teu, meu. Com o maior carinho. Pera aí, ó. Ed, vem cá, ó. Aqui tá, ó. Esse daqui, ó. Grelhadinho do outro lado também, pra não entrar o... Pera aí que eu vou servir esse daqui. O Ed não é muito de salada, não. Vou servir a parmegiana, assim, ó. Não tem frescura também, ó. Vai comer no papel, no... Entra aqui, Ed. Pega aqui. Por favor, meu. Você veio até aqui. Eu não vou te prestigiar, meu. Por favor. Obrigado a você. Obrigado, meu. Tamo junto. Aí é o seguinte, ó. Vamos já fazer... Dá uma olhada nesse daqui, que esse daqui já tá no jeito. Renata tá colocando queijo em cima do hambúrguer. Se você quiser fazer vários, assim, em casa. Vai fazer o festival de hambúrguer pra uma festa. Faz desse jeito. Nós já fizemos, então, o de queijo, já fizemos o parmegiana, já fizemos a mistura do acém e do peito bovino. Daqui a pouco tem maminha, daqui a pouco tem o de lombo, que é especial, e tem o de picanha também. Eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos olhar agora o que eu fiz lá nos Estados Unidos. Olha só. Por que a gente tá fazendo hambúrguer também? Essa receita a gente viu lá na Califórnia. É um burguer que era super tradicional nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Eu tô aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, no Farm Market, ou Mercado dos Fazendeiros. Tem umas coisas interessantes. Aqui tem umas salsichas, eles chamam de salsichas, mas são linguiças, que eles servem no café da manhã. Tem todos os tipos de linguiças diferentes. Algumas mais temperadas, algumas com pimenta. Essa daqui com pimenta vermelha. Vários tipos de carne moída também, que eles fazem com mais gordura, menos gordura. E é super interessante. Eles deixam aqui o pepino, o picles, que eles chamam, dessa forma aqui. Essa receita eu vou levar pro Brasil pra gente fazer. Aqui tem vários tipos de carne de porco. Tem costela também. Uma das carnes mais vendidas aqui, esse primary bite, que eu vou fazer no Brasil. Aqui tem uma carne bastante conhecida pra gente também, o New York Steaks. Esse daqui eles vendem bastante. E essa daqui que a gente vende bastante lá no Brasil, que é o T-bone. Que é aquela carne que tem um T no osso. Aqui tem uma outra carne que vem do Japão pra cá, que é o Kobe. É uma carne que tem um marmoreio maior, tem bastante gordura. Agora, o que é campeão mesmo, que eles estavam falando aqui pra mim, era o hambúrguer. O hambúrguer eles já vendem em porcionado. As almôndegas aí do lado, também eles vendem em porções. Aqui se vende fígado também, tem muita coisa gostosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui eles trabalham desde 1977. E eu vou pegar uma receita campeã com esse açougueiro, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito legal, né? A gente viu essa matéria que eu fiz rapidamente lá na Califórnia. Obrigado a Erika, que me ajudou a fazer. E Fabi, como curiosidade, o hambúrguer se tornou muito conhecido nos Estados Unidos, que os marinheiros começaram a levar esse tipo de carne. Era uma carne barata, muitas vezes misturada de forma diferente. Hoje, como você vê na variedade daquele açougue, o truque desse açougue é o seguinte. Ele já oferece para a pessoa que vai consumir a carne com a gordura desejada. Então ele tem carne um pouco mais gordurosa, tem carne menos gordurosa. Por exemplo, aqui a gente vai fazer uma receita que você não... Para quem quer com menos gordura, você pega a própria carne, a maminha e faz. Tá. Agora, um truque legal. A picanha, se você quiser fazer com a gordura da própria picanha, a gente percebeu, a picanha é difícil você moer pela gordura ser mais rígida. Dessa forma, você pode fazer na ponta da faca. Tá. Fica muito legal. Mas daí, requer habilidade? Qualquer um faz na ponta da faca. Não, não. A gente vai ensinar. Todo mundo vai conseguir fazer. Até curioso que você mostrou o hambúrguer nos Estados Unidos, que a gente tem aquela impressão, ah, o hambúrguer nasceu nos Estados Unidos. E a gente estava até conversando que não, né? Não, o hambúrguer na Alemanha, né? Os nômades, né, Fabi? É. Começaram a fazer o steak de hambúrguer por causa da cidade de hambúrguer na Alemanha e levaram para os Estados Unidos no final do século XIX. E a gente estava conversando, eu sempre falo assim, dizem, né? Eu falo, dizem, porque a gente não estava lá, assim a gente confia. Dizem que eles levavam a carne embaixo da cela e ia apertando a carne, né? Porque hoje você vê toda essa... A picanha, que é uma carne mais nobre, fazendo hambúrguer. Mas antes, antigamente, era não ter uma carne tão nobre para fazer a carne de hambúrguer, não é isso? E fazendo isso, imagina só, uma cela em cima da carne. Fazendo assim, ó, a carne ficava macia. Eu acreditei nisso tudo que a gente leu, viu? Nesse estudo que a gente fez. Tem coerência, eu acho que sim. Dá para amolecer a carne, né? Amoleceu. Maminha, faz um hambúrguer aqui, ó. Diz um hambúrguão aqui. Faz esse hambúrguer de maminha e daí a gente na volta, eu vou montar ele para você. Legal, vamos lá. Ó, na chapona ali. Quando você está aqui fazendo, pode fazer na frigideira aqui, ó. Legal, vamos lá. Aí é o seguinte. Fizemos o de maminha. De maminha está aqui, certo, Rê? É isso aí. O de maminha, nós vamos fazer uma coisa diferente. Você que faz sempre, por exemplo, o mesmo molhinho. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar o bacon. Posso colocar nessa daqui, ó? Vamos variando aqui, ó. Essa não está quente, mas ela esquenta rápido. Ela está ligada ali, ó. Está ligada? Está. Eita, que eu nem vi. Ô, o Eduzinho ligou para você. Obrigado, obrigado. Aqui, ó. Renato, a gente está fazendo, então. Você viu a dica lá dos Estados Unidos? Essa daqui é a maminha direta. Você percebe aqui a gordura da carne? Mas não tem tanta gordura. Na outra a gente misturou. Você quer um com mais gordura? Você pode colocar o assém. Ou a mistura do assém com o peixe. Aqui, como está muito alto. Renato, que não é bobo nem nada. Dá aquele recuo seu, para não ver fogo em você. Mas essa dica é mais usada pelas hamburguerias. É. Para ter certeza que o centro vai ficar não muito cru, eles colocam água e tampa. Dá aquela recuada aí. Vamos lá. Se pegar fogo. Está calminho agora. Está mais forte, mas está calmo. Vai entender, né? Mas tudo bem, ó. Aí, aqui a gente vai dar uma dica diferente para você. Eu vou misturar a maionese, fazer uma maionese de azeitona para misturar com esse sanduíche que a gente vai montar daqui a pouquinho, ó. Maionese e azeitona. Fabi, alguma pergunta? Tem pergunta sim, da Iana, que é de Minas Gerais, da cidade de Esmeralda. Ela pergunta o seguinte, Edu. E hambúrguer de frango? Que parte do frango você aconselha ela a fazer? Então, hambúrguer de frango. Tem uma coisa que é interessante. Eu prefiro comprar o frango, se quiser comprar, por exemplo, o frango moído, você pode comprar o frango já moído e fazer numa boa, que tem aquele frango que a gente deu a dica no final do ano. Agora, se você quiser pedir para o pessoal... Não é todo mundo que moe a carne de frango, Fabi. Daí é uma dificuldade. Tem lojas especializadas que vendem o frango já moído. Agora, se você quiser fazer na sua casa, você pode misturar o peito com a coxa e sobrecoxa. Lógico, sem osso, você desossa e mistura. Porque o peito é mais seco, a coxa e sobrecoxa é mais úmida. Porque precisa ter um toquezinho de gordura também, né? A mistura dos dois fica melhor, na minha opinião. Dá para mudar. Então, aqui, ó. Esse daqui que é a dica de maminha. Tem a maminha aqui junto com só sal. Rê, vira esse daqui para mim. Nós vamos já montar ele com bacon. Aqui eu fiz maionese com azeitona. Pega um pratinho, Rê. Deixa já aqui para mim, por favor. Que na volta eu já vou montar esse hambúrguer especial de maminha para você. Olha só, vamos voltar aqui para montar esse hambúrguer gostoso. Esse daqui que a gente está fazendo é o hambúrguer de... Ó, aqui está o hambúrguer. Nós vamos montar o seguinte, ó. Vamos montar esse daqui. Nesse prato, nós temos aqui, ó. O pão. Vamos fazer com esse daqui, ó. Já está gostadinho. Olha o tamanho desse hambúrguer. Está bonito, hein? Capricha aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse daqui, eu vou passar essa maionese que a gente fez com azeitona. Olha que bacana esse hambúrguer. Daí você vai falar, pô, Edu, mas não tem problema passar a maionese aqui. A gente deu aquela impermeabilizada no pão. Olha que legal, ó. Impermeabilizamos o pão. Maionese com azeitona. Espera aí que eu vou colocar ele aqui. Olha que capricho, ó. Hum, meu Deus do céu. Ajeita ele para ele não tombar. Aí, ó. Está do tamanho certo. Aí, se você quiser colocar... Fabi, vamos lá. Quer colocar um tomate? Ah, sim. Tomate. Vamos colocar um tomate. Vamos colocar um verdinho aqui? Porque o verdinho é importante até para o nosso psicológico. A gente viu o verdinho ali, a gente acha que a gente está fazendo dieta. É porque fica light, né, Edu? É. Vamos deixar ele light. Aqui, ó. Uma dobradinha aqui. E porque a Cidinha colocou esse verdinho com tanto carinho, né, Edu? Mais um verdinho aqui. Aí, depois do verdinho, vamos caprichar num bacon, vai? Vamos pôr um baconzinho aqui, ó. Um bacon aqui. Mais um bacon aqui. Olha que bacana esse hambúrguer. Esse hambúrguer aqui, você precisa ter uma... Uma mandíbula, ó. Especial, ó. Olha que bacana, você que está acompanhando. Está bonita esse daqui, hein? Não está, não? Maravilhoso. Legal. Esse daqui, então, ó. É. A gente já fez o parmediana. Já fez o parmediana de provolone. Você pode fazer também. Já fez o sem ser parmediana com a ceia e peito. Esse daqui que é o de maminha, que é especial. Ó, vamos deixando aqui do lado todos eles. Aí, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos montar o de lombo agora. O lombo é super especial. O lombo está aqui separado. É... Tem aqui, ó. Lombo, linguiça, bacon. Eu tenho certeza que esses daqui, vocês vão adorar. Ô, Rê, enquanto eu vou aqui separando esse de lombo, posso pedir um favor para você? Pode. Para dar tempo, pega essa picanha. A picanha está inteira, tá, pessoal? A picanha está inteira. Pega essa picanha, dá uma cortadinha. Dá uma picadinha na faca. Na volta eu vou mostrar como você faz esse daqui. Legal. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer numa boa aí na sua casa um hambúrguer de picanha do melhor, o melhor que você pode fazer aí. Nós temos aqui a carne, a picanha. O Retiro, um pedacinho dela. Com gordura, Rê. Com gordura. Essa faca é boa, né? A Fabi perguntou se tem algum truque. O único truque é uma faca afiada, né? Faca afiada. Essa faca é boa. É muito boa. Eu preciso convidar de novo o Sérgio Reis para vir aqui, que falou que essas facas não são boas. Não, é ótimo mesmo. É uma brincadeira. Faca japonesa de excelente qualidade. Quando eu fui gravar no Japão, né, Rê? Uma das mais famosas do mundo, né? Pô, é boa. De melhor qualidade. Então, essa carne, se você quer fazer picanha, faça desse jeitinho aqui, ó. Picadinha. Ela fica melhor do que triturada, né, Rê? Exatamente. Sem contar que se você... Ó, vou contar uma... Se você tem um triturador ruim ou vai fazendo liquidificador, não faça, que você vai dar um PT no seu liquidificador, você vai ficar bravo comigo. E estragar uma picanha também, né, Rê? Eu já tenho um PT no moedor de carne com a picanha. Você jura por Deus? Juro por Deus. Daqueles caseiros, nosso, meu Deus. Já era. Quase eu perdi o evento. Enquanto aqui, ó, vou misturando e vou fazendo essa mistura especial desse... Enquanto o Rê tá fazendo essa outra mistura do hambúrguer, que é só a picanha, eu vou fazer pra quem gosta de porco, uma mistura muito bacana, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Meio quilo. Aqui tem copa lombo moída. Quem quiser fazer com alguma outra parte do porco, pode. Copa lombo moída. Aí a gente vai colocar aqui, junto, um pouquinho de linguiça. Então, linguiça calabresa. Olha que delícia vai ficar isso aqui. Só carne de porco. É um outro truque. Não misturar as carnes. E daí, a gente vai e coloca um pouquinho de bacon. Olha esse hambúrguer como vai ficar. Você que tá acompanhando vários tipos de hambúrgueres. É hambúrgueres, né, Fabi? É. Eu sempre... Em casa eu tenho minha consultora, que é a Erika, né? Aqui é você. Ó, misturamos aqui. Então, carne de porco. Deixamos a gordura, tá, Fabi? Essa copa lombo tem um pouquinho mais de gordura? Deixa essa gordura. Tem mais alguma dúvida? Tem uma dúvida, sim, que é da Francine, de Mato Grosso. Você sabe que o pessoal do Mato Grosso adora um churrasco, né? Opa! E ela quer saber se o marido dela pode fazer esses hambúrgueres na churrasqueira. Nossa! Pode. Pode fazer na churrasqueira e pode fazer numa panela. Se for de boa qualidade, como a minha aqui, ó. O que você vai fazer? Essa mistura aqui, você não precisa se preocupar tanto com a gordura. Ou colocar óleo, ou colocar azeite. Porque já tem. Você pode colocar um pouquinho. Bem pouquinho mesmo de azeite, ó. Rê, você tá com a tua mão com azeite ou não? Você trocou a faca? Você tá parecendo o Sérgio Reis. Você trocou a faca? Você vai falar que a faca do Edu não é boa? Não, ela é boa. É só porque essa daqui é maior. Ah, então tá bom. Então perfeito. É muito boa. Rê, um pouquinho de azeite. Não, porque eu acabei de falar que a faca é boa. O olho pro lado tá com a outra faca? Não. Olha lá, trocou a faca ali, ó. Não, é só porque é maior mesmo, Edu. Tá. Aqui, ó. Fazemos isso daqui, ó. Que bacana. Então, o hambúrguer tá aqui no jeito, ó. Fez aqui. Fez aqui. Tá no jeito. Escorregamos aqui, ó. Um pouquinho de azeite aqui. Bem pouquinho. Já vai ter um sabor especial, ó. Esse daqui é aquela mistura que você viu, então. De copa lombo com bacon e linguiça. Você nem precisa colocar sal. Não coloca sal. O teu tá pronto, Rê? Picanha, ó. Parece uma picanha moída. É só juntar e fazer o hambúrguer. Vamos colocar esse daqui na frigideira também? Vamos lá. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta. Na volta a gente monta esses dois rapidinho pra você. Copa lombo e o de picanha. Fica com a gente. Até já. Eu vou montar os dois, Rê. Vamos lá. No teu? O meu é de picanha, maionese de azeitona, tomate verde. O meu, maionese, pão e tomate vermelho. O teu hambúrguer de picanha, que você tá colocando aí em cima. O meu eu vou colocar o de maminha. O do Rê, ele fez na ponta da faca, certo, Rê? Exato. Só tem que compactar bem com a mão, viu? Pra não dar erro. Pra ficar, porque a carne não é moída. Aqui um pouquinho de cebola. Fabi, o pessoal gostou do festival de hambúrguer? O pessoal adorou. Recebi centenas de mensagens elogiando esse festival de hambúrguer e pedindo mais pedidos que são da Paula, da Neide. Todas elas adoraram o festival, viu, Edu? Então, ótimo. No próximo dia, o Renato deu uma excelente dica. Nós vamos fazer pra você de casa o pão do hambúrguer. Isso. Ketchup. O ketchup caseiro, a maionese caseira, o hambúrguer, tudo. Do começo ao fim. Obrigado, viu, Rê? Obrigado a você. Tamo junto. Obrigado a você de casa pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua companhia toda manhã aqui com a gente. Olha só. Faça esses hambúrguers. Tenho certeza que vai fazer muito, muito sucesso aí na sua casa. Esse daqui de maminha, o do rio de picanha. A gente fez de acém com peito bovino, a parmegiana delicioso. Fez também o de lombo, que ficou maravilhoso. Então, um beijo enorme. Até amanhã. Fiquem com Deus. Amanhã tem um programa muito especial de carnes. Vários tipos de churrasco pro seu final de semana. Até amanhã.